Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do Canal Leira Também Ser e hoje eu vou trazer pra vocês o caso da Andriele Gonçalves que morava na cidade de Colombo, em Curitiba. A questão toda é o seguinte, muitas pessoas confundem esse caso e outras já esperam há muito tempo também o julgamento. O julgamento aconteceu e eu não vi esse caso sendo atualizado então eu vou conseguir trazer ele na íntegra. Inclusive eu consegui assistir o julgamento inteiro. Afinal de contas, ainda estou com o Instagram hackeado então sobrou bastante tempo pra assistir bastante julgamento. Então foram muitas horas de julgamento e a gente vai conseguir ter uma ideia desse caso tão cheio de lacuna. Como eu sempre digo pra vocês, é durante, principalmente durante ali o julgamento que a gente fica sabendo de muitas coisas e esse caso não vai ser diferente. Então peço pra vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante, aproveitem também, deixem um comentário, um ponto, um emoji até porque assim vocês ajudam a impulsionar o vídeo. Não tenho como compartilhar o vídeo agora no Instagram no momento. Então ajuda bastante se vocês fizerem essas ações. Eu vou chamar a vinheta e já começo a contar esse caso pra vocês do começo até a decisão final, tá bom? Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro vamos começar a falar da Andriele até porque nós vamos ter dois pontos principais aqui nesse caso que vai ser a Andriele e o outro lado que vai ser o Diogo. Então, a Andriele, no caso aqui, é a vítima. Ela tinha 22 anos de idade, era estudante de direito, morava na cidade de Colombo e não vivia um bom relacionamento. Ela era uma vendedora de loja, tá? Ela trabalhava na época na Marisa pra ajudar a pagar os estudos. Ela era muito independente na vida dela, segundo o próprio Diogo que foi ouvido não apenas pela polícia, mas também durante o julgamento. Então, por isso que eu vou colocar muitas coisas aqui porque foi o que acabou sendo dito no julgamento. Eu tava prestes ali a começar aulas na autoescola porque ela ia tirar a sua habilitação. Ela queria, na verdade, se formar em direito pra se transformar também em uma policial. Mas, na verdade, ela queria, talvez, ali, a polícia civil. E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que eu tô falando também a polícia? Porque nessa época, ela morava com o namorado dela. Eles colocam como o namorado ou ela morava junto com ele. Pra mim, isso ia ser casado. Então, ela era casada, né? Com um homem chamado Diogo da Costa Coelho que tinha 30 anos na época. O Diogo, ele era um professor de teatro e acabou passando, então, na prova da polícia militar. Então, ele, recentemente, era um policial militar. Só que todo mundo diz que é o seguinte. Quando os dois começam a namorar, né? O Diogo e ela, eles tomam a seguinte ação. Eles vão comprar um apartamento juntos, vão começar a morar junto. Só que parece que a Andriele, ela tinha alguns problemas de fertilidade. E como ela tinha vontade de ser mãe, ela não conseguia ter esse filho. E isso tudo teria deixado ela muito triste. Assim contam alguns amigos. Segundo o Diogo, isso nunca foi um problema pra ele. Até porque ele já tinha um filho. E também é sobre isso que nós vamos falar. Porque isso também foi colocado no julgamento. O Diogo, ele já tinha tido um casamento anterior. Ou um namoro que também virou como... Mesma situação ali com a Andriele. Vai morar junto e tal. Com uma outra moça. Onde ele tinha tido um filho. Parece que as brigas, segundo o Diogo disse. As brigas começaram quando a Andriele invade o celular dele. Há mais ou menos um ano. Em 2017, então um ano antes de tudo acontecer. E descobre ali uma conversa entre ele e a ex-namorada dele. Ou a ex-esposa dele. Só que a confusão foi grande. Mas ele não podia se afastar dessa mulher. Porque ele precisava ali dar assistência pro filho dele. E ela também era a mãe do filho dele. Isso foi dito também, tá? Durante o julgamento. Só que parece que as coisas, pras amigas, pra outras pessoas. Elas não eram assim. Segundo os amigos dela, tá? Da Andriele. Eu adoro isso, gente. Poder colocar os dois lados. Segundo os amigos da Andriele, não era nada disso. A questão é que depois que os dois, eles começaram a namorar. Ele ficou extremamente ciumento. Então depois, então, que ele vai e parte pra ser um PM, né? Começa a ser um PM. As coisas pioram ainda mais. Então ele passa a ficar monitorando ela o tempo todo. Coisas extremamente desagradáveis começam a acontecer. Como, por exemplo, ele ia até o trabalho dela o tempo todo. Quase todos os dias, na hora da saída. Só que ele não chegava num horário, por exemplo, pra levá-la pra casa. Ele chegava sempre um pouco antes, fardado, tá? Normalmente fardado, de viatura. E ficava lá passeando por dentro da loja. Ela trabalhava nessa época na Marisa. E parece até que o gerente da loja, vendo o tempo todo ele ali fardado, não tinha muita coragem de chegar pra ele, né? E falar, ó, não fica passeando pela loja. Porque, afinal de contas, ele era um policial. Então o gerente da loja tinha um pouco de receio. Segundo ele, parece que até em determinados momentos, o gerente teria dito pra ele, Ah, já que você tá por aqui, você podia dar uma olhada na loja. Porque é sempre um pouco perigoso, essa hora de fechar e tudo mais. Porém, isso aí ficou, tá? Pela boca dele. O que se sabe é que ela, por exemplo, a Andriele, tinha uma amiga, tá? Na loja Marisa, entre outros amigos. Tinha uma amiga chamada Maria. E prestem atenção, guardem esse nome, porque vai ser importante, tá? A Maria vai ser muito importante nesse caso também. E várias e várias vezes ela utilizava o próprio Instagram dela pra orientar mulheres a não aceitar relacionamentos onde o homem acaba sendo mais abusivo. Então, por exemplo, Ah, ele vai mudar. Ela sempre dava exemplos, né? Não acreditem no namoro de vocês, que hoje ele é uma pessoa que tá gritando com vocês e amanhã ele vai mudar. Isso não existe. Ela estava sempre fazendo esses alertas, sempre fazendo essas postagens e mal sabia as pessoas, ou pelo menos todas, né? Que ela também vivia essa vida. Ela contava pros amigos e pra outras pessoas. E vai contar também pra um rapaz, que vai ser também muito importante nesse caso, chamado João. O João, ele era um pouco mais que um amigo. Ele tinha sido um rapaz que ela tinha conhecido cinco anos atrás. Então, ela tinha conhecido em 2013. Assim, um tempinho antes de conhecer o então, né? Na minha opinião, o marido dela ali. E os dois teriam ficado amigos. Ela depois engata o relacionamento dela com o Diogo. E o João, que era de São Paulo. E acaba num relacionamento com uma amiga dela. Depois, ambos acabam se separando. Porque sim, esse dia vai chegar. São brigas atrás de brigas, né? Segundo ele por um motivo. Segundo ela por ciúme. E também porque ele era uma pessoa que não deixava, por exemplo, nem mesmo ela ficar sozinha na casa da família dela. Ele sempre queria estar atrás dela. E também houve vários momentos em que a coisa ficou muito insustentável. Como, por exemplo, quando ela queria terminar o relacionamento. Como o relacionamento era muito conturbado. Várias vezes, ela tenta terminar esse relacionamento. Só que sempre terminava mal. Por quê? Várias vezes, os dois acabavam até mesmo entrando numa briga física. Mas mais da parte dela. Porque ele começava a falar muita coisa a respeito dela. Ela acabava perdendo a paciência. Então, a coisa já tinha perdido ali um pouco o respeito. E eles tinham esse apartamento que eles tinham comprado juntos. Isso se sabe durante o julgamento. Eles tinham comprado juntos. E eu acredito que fica aquela conversa. Sai você, sai você, sai você. E sempre, sempre terminava de uma forma ruim. E aí, ia cada um meio que para o seu lado. Ou ele ia para a casa do irmão. Ou ela ia para a casa da mãe dela. E aí, depois, ele acabava indo atrás dela, indo atrás dela. E os dois acabavam voltando. Porque ou voltava ou ele ficava perseguindo. Ia no trabalho. Ia em todos os lugares. E isso é uma coisa muito insuportável. Também houve um momento onde ela estava na casa da mãe dela. Junto com parentes. E parece que eles tinham terminado a relação mais uma vez. Então, não era uma relação assim de vai e volta. Não. Era sempre uma tentativa consecutiva de término. E nesse dia, estava a família dela toda na casa da mãe dela. Ela estava lá. Quando, de repente, o Diogo chega. E o Diogo dá um show. Faz um escândalo ali no local. Onde estavam os familiares dela. Ela fica muito sem graça. E depois de tudo isso, pasmem. O Diogo vai. Começa, né? Depois de todo o show que ele fez. Ele vai e ameaça tirar a própria vida na frente de todo mundo que estava ali. Então, a situação foi bem sustentável. E também com muitas testemunhas. Muitas pessoas viram esse desequilíbrio da parte aí, tá? Do Diogo. Bom, passando isso, parece que ela acabou ali para poder amenizar a situação. Ela volta com ele para casa. Só que fica acertado a seguinte coisa. Ele não moraria na mesma casa que ela. E aí, ele diz, né? Que ele deixou ela morar lá. Na verdade, a casa também era dela. Eles fizeram um acordo para que ele ficasse na casa da mãe dele. Ou na casa do irmão dele. E, enquanto isso, ela ficava morando no apartamento. Coisa que depois ele vai negar. Ele vai dizer que os dois sempre moraram juntos. E que, na verdade, ele não tinha problema nenhum em entrar no apartamento. Porque isso não era um problema. Ele tinha a chave. E eles nunca tinham entrado nesse acordo que ele não pudesse morar lá. Porque era muito próximo ao trabalho dele. Depois, vamos sabendo que nada disso era verdade. Que, na verdade, tinha sido mesmo acordado. Que ela ficaria sozinha no apartamento. O que também faz muito mais sentido. Uma vez que eles já estariam separados há seis meses. E parece que a gota d'água de tudo teria sido uma outra briga. Onde ela acabou chamando ele de algumas coisas aí que não são legais. E ele teria utilizado, então, uma ferramenta de trabalho. Aquela, né? Que sai alguns disparos. E colocado, assim, no colo dela. E dito pra ela. Pronto. Agora a gente resolve. Agora você pode resolver. Então, assim, incitando, né? Uma situação pra que a situação ficasse ainda pior. O nome disso é abuso psicológico. Então, mesmo que ele não tenha encostado a mão nela. Essa situação toda de ficar indo atrás. Perseguindo. Estalqueando as contas dela. Com quem ela conversava. O que ela fazia da vida. Indo atrás dela no trabalho. Perseguindo com a família. É uma situação insustentável. E esse final é um final que pode, sim, acontecer. Então, se você acha que só porque você não tomou um tapa. As coisas estão melhores. Não é bem assim. E quando você olha ele, né? Quando você olha o rapaz. Quando você olha o Diogo. É uma pessoa extremamente calma. Se vocês repararem. Ele até pegava e fazia o que? Não. Resolve. Você, ó. Tá aqui. Né? Tentando promover uma situação. E quem olhava pensava. Não. Ela que tá tendo um ataque histérico. Só que não é bem assim. Então, esse ainda é um pior tipo, tá? Esse é um pior tipo. Principalmente porque sempre parece muito calmo. E aí, o resultado, a gente já vai checar. A separação, ela fica, então, né? No apartamento. E ela ia começar a fazer as aulas dela, né? Na autoescola. Pra conseguir tirar a carteira dela de motorista. Ela já tava ficando independente. E mesmo não tendo uma boa relação com o pai. O que eu consegui entender foi. Mesmo não tendo essa boa relação com o pai. O pai morava em São Paulo. E ela queria fazer ali os cursos dela. As coisas dela. E também os concursos em São Paulo com o pai. Então, ela iria morar na casa do pai. E aí, muita gente pode estar se perguntando. Mas se ele não era bom pai, o que ela ia fazer lá? Tudo indica, tá? Que ela queria mesmo. Era sair da região. Sair da região. De repente, ela tava com medo dele. Ou ficaria com medo quando ela, de fato, falasse pra ele. Olha, não tem mais jeito. A gente não vai voltar mais. Porque até esse momento. Até o momento do fim. Vamos colocar assim. Sempre tinha ali uma, né? Uma entrada, uma saída. Ele ainda se sentia ali comandando a situação. Mesmo com eles separados. Só que aí, a Andriele começa a conversar com o João. O João era aquele rapaz que ela conheceu 5 anos antes de 2018. Estamos em 2018. E ela conheceu ele 5 anos antes. Como ambos estavam separados. Eles começam a conversar. Começam a conversar pelo Facebook. Depois começam a conversar pelo Instagram também. Enfim, né? Começam a desenvolver ali uma relação que, a princípio, era uma relação de amizade. E ela também ia contando pra ele. E, obviamente, isso acaba virando print. Acaba virando muito material pra polícia. E ela ia contando pra ele sobre essas brigas. As coisas que aconteciam. E as pessoas que viram. E depois, né? Tudo isso foi sendo ali provado, mostrado pra polícia. A questão toda é que ela já tinha manifestado pra ele que ela iria pra São Paulo. Ela teria ido uma vez pra São Paulo. E acabou depois parando no litoral. Ficou um tempo no litoral. Então, ela conhecia bem São Paulo. E ela diz pra ele. Eu preciso de um tempo. Mas eu vou acabar indo pra São Paulo. E parece, tá? Que quando ela visita São Paulo. Talvez tenha sido aí quando eles, né? Logo que eles se conheceram. Porque isso não é colocado o data. Eles teriam ficado juntos, tá? Parece que ficaram ali juntos. Dava a entender que era uma coisa que não, enfim, não foi pra frente. Mas que ela estava tentando retomar, gente. É uma vida de mulher. Como eu, como você, como todo mundo, tá? Pode viver coisas. Encontros e desencontros da vida. E uma tranqueira pelo caminho. E aí, o que que acontece? Ela fica com o Diogo. Perde esse tempo, né? Porque perde o tempo mesmo com uma pessoa dessa. E ele sempre foi desse jeito. Então, mesmo no início. Passa ali aquele iniciozinho. Aquele ciclo, gente. Ciclo, né? Passa aquele início. Onde tudo é bonito. Tudo é belo. E o cara começa a mostrar quem ele realmente é. Uma pessoa ali totalmente desequilibrada. Ele não conseguia aceitar o fato que eles iriam se separar. Isso estava deixando ele completamente louco. Porque, de fato, o bom da cabeça, naquele momento, ele não estava. Ele estava extremamente perturbado. E ela ia contando para ele as coisas, né? Ia contando para o João o que ia acontecendo. E ela dizia que sentia muito medo dele. E ela falava o tempo todo isso. Que ela sentia muito medo dele. Por isso, também, né? Acredito que ela quisesse ir para São Paulo para poder sair desse local. Sair da cidade e tudo mais. E também ter ali um amparo, um apoio do pai. Por menor que fosse, ainda era melhor do que ficar totalmente sozinha, né? Até porque ele poderia ir atrás dela em São Paulo. E sempre conversando com o João. E o João disse o seguinte para a polícia. Ele falou, olha, ela sempre soube onde eu moro. Então, assim, ela tinha, ela sabia. Inclusive, ela sabia ir até a minha casa. Então, isso indicava que ela já tinha ido uma outra vez. Veja só como a pessoa é ardilosa. A porta da casa dele, ela tinha uma tranca diferenciada. Que se você não trancasse da forma correta, uma pessoa, mesmo sem a chave, conseguiria abrir. Ou você, para o lado de dentro, tentaria trancar, pensaria que trancou. Porém, ela não trancava. Ela fazia o barulho como se estivesse trancado. Mas se você não checasse ali, você podia deixar a porta aberta sem querer. Isso foi uma coisa que ele mesmo contou. O que provavelmente aconteceu com ela na noite do dia 8 de maio de 2018. Que vai ser a noite que ela vai desaparecer. Eu estava conversando com o João por vídeo. Primeiro, eles passaram o dia conversando por mensagens. E ela acaba comentando com ele que ficou muito assustada. Porque ela teve a impressão que alguém tinha entrado na casa quando ela estava tomando banho por volta ali de 9, 10 horas da noite. É o que ela disse para o João. O João chegou para ela e falou o seguinte. Olha, faz o seguinte. Isso já no FaceTime e por volta de umas 11h30. Disse o seguinte para ela. Você olhou a casa? Olha a casa toda. Olha embaixo da cama. Acende todas as luzes. É perigoso. Começou ali a dar umas orientações para ela. Mas estava com ela ali no vídeo. Em vídeo. Até que é ouvido um barulho. E de repente parece que tem uma mão assim meio masculina entrando na cena ali da gravação onde eles estavam conversando. E é como se alguém tivesse chegado mesmo. E aí nesse momento a câmera ela pega o rosto da Andriele levantando como se ela tivesse olhado para alguém e ficando totalmente assustada, desconcertada. E essa teria sido a última imagem da Andriele com o João. Porque assim que ela faz esse ato de olhar e se assustar, a chamada de vídeo é encerrada. E o João não consegue ver mais nada. E aí ele começa a ficar muito assustado, tenta ligar para ela, ninguém atende. Até que mensagens começam a chegar. Essas mensagens começam a chegar e ela começa a dizer o seguinte para ele. Que o celular acabou descarregando. E que ela não teve como carregar e retornar a ligação para ele. Olha só. Aí depois disso ele começou a perceber outra coisa. E depois a polícia vai perceber entre outras pessoas. Mensagens começam a chegar como o Andriele e sempre no final assim tinham três pontos. Isso era uma forma que o Diogo escrevia. Tudo que o Diogo mandava em mensagem ele colocava três pontos. Como se estivesse continuando. E nesse dia ele começa a mandar essas mensagens para o João. E começa a especular coisas se passando pela Andriele. Provavelmente nesse momento a Andriele ainda estava dentro do apartamento. Como ninguém sabe. Podia estar presa num quarto. Podia estar amarrada. Ele começa então a mandar essas mensagens e fazer perguntas. Primeiro ele chega e fala que ele está indo para São Paulo. Na verdade ela né. A Andriele diz para o João que está indo para São Paulo. O que não tinha a menor coerência. Porque afinal de contas ela não tinha dito para ele que ia para São Paulo. Era meio de semana. Ela disse que estava se organizando para ir para São Paulo. Não que ela estava indo naquele dia. E aí ele pega né. Diz assim você está vindo para São Paulo. A Andriele responde que sim. E é nessa hora que ele faz a seguinte pergunta para o João. Quantas vezes nós fizemos enfim fizemos sexo. E aí o João se toca. Porque obviamente se fosse a Andriele ela não precisaria perguntar isso né. Aí o João começa a pedir vídeo. Ou pedir áudio. E nada chega. Só começa a chegar a mensagem. Aí começa a fazer a seguinte pergunta para o João. Manda para mim a localização da sua casa. E o João não manda. Porque o João diz. A Andriele sabia a localização da minha casa. Não tinha por que ela está pedindo localização. Aquilo tudo estava muito estranho. Então ele começa a fazer ali alguns outros processos. Como por exemplo mandar uma localização de placa de que está saindo da cidade. Começa a mandar algumas coisas. E o João começa a perceber que não é a Andriele que está ali. E que tem alguma coisa muito ruim acontecendo. Nessa hora o João ele vai entrar em contato. Na mesma hora ele entra em contato com a dona Gleice. Que era a mãe da Andriele. E diz o seguinte. Oi a senhora não me conhece. Eu sou amigo da Andriele. E ele começa a relatar todas as coisas que aconteceram. Que ele estava conversando com a Andriele. Quando de repente uma pessoa chega. Ele não conseguiu ver quem era a pessoa. Ela olha muito assustada ali para aquela situação. E que depois ele não consegue mais falar com ela. Ela não manda áudio. Ela não manda vídeo. Só manda mensagens. Aí ele começa a enviar para ela as mensagens que ele tinha recebido. E diz o seguinte. Parece que nem a forma de escrever é a mesma que a Andriele escreve. A mãe olha aquilo. E realmente né. Diz não. Não é mesmo a minha filha escrevendo isso aqui. Depois ela tenta várias vezes ligar para o telefone da Andriele. A mãe começa a ligar para o telefone da Andriele. E o João passa então a ir para a cidade de Colombo. Ele fica na casa da mãe da Andriele. Preocupado com o que poderia ter acontecido. Então ele vai para a cidade para ajudar. Quando chega lá. Eles começam então né. Assim que a mãe percebe que ela não está respondendo. O que a mãe faz é ir então até a delegacia. Ainda dão uma orientação para ela. Falam não. Não vai em tal delegacia que é onde ele trabalha. Vai em outra né. Porque pode ter pessoas ali que são amigos dele. E tudo mais. E ela vai em outra delegacia. Onde ela é atendida. E um registro ali é feito né. De desaparecimento. Só que essa menina não estava desaparecida né. Ela não estava desaparecida. Mas onde estava essa moça viva. Ou não. Ninguém conseguia dizer. Na mesma hora a polícia né. Sabendo que ele era um PM. Faz o que? Vai até a casa dele. Ele não consegue encontrá-lo. A polícia vai então. Procura ele. O policial envolvido começa a fazer algumas perguntas para ele. Principalmente porque percebe que o rosto dele está com marcas. Como se ele tivesse recebido unhadas no rosto. Mas isso já era bem de madrugada. Já era por volta ali de quase 5 horas da manhã. Então já era bem tarde. E também diz para ele que quer periciar a casa. Quer periciar o apartamento. Porque a moça desapareceu. E também o carro. A mãe da Andriele estava com medo. Que ela pudesse estar em algum tipo de cárcere privado. Então eles começam né. Não. Vamos olhar o apartamento. Segundo os policiais que estiveram no apartamento. O apartamento estava um pouco bagunçado. Mas fora isso. Não tinha marcas. Não tinha sinais de luta. Não tinha nada. Marcas né. Que pudessem ali né. Sangue. Ou qualquer coisa que pudesse demonstrar. Qualquer tipo de ato dentro do apartamento. Porém o policial que recolhe o carro. Ele estranha bastante. Ele estranha bastante. Por quê? Porque ele diz que o carro tinha sido lavado por fora. E tinha sido lavado por dentro. Porque dá ali para perceber. E isso tudo já deixou ele né. Já é aquela estranheza. Ele recolhe o carro. Coloca o carro em cadeia de custódia. Para o carro ser periciado. E começa a fazer as perícias dentro da casa. Na casa ninguém encontra nada. Só que no carro a história era diferente. Por quê? Eles encontram muita lama no pneu do carro. Eles recolhem essa lama tá. Porque parece que determinadas regiões tem um determinado tipo de lama. Então essa lama ela é recolhida. E o carro também é utilizado o reagente luminol. Com o reagente luminol algumas partes ali começaram a reagir. Então tinha sinais né. Tinha vestígios do que poderia sim ser sangue. A questão é que o luminol ele não reage apenas para isso. Ele reage normalmente e principalmente com o que tem ferro né. Tudo que tem muito ferro o luminol ele vai reagir. Então como a perícia funciona? Quando o luminol ele começa a aparecer né. Começa a brilhar que é normalmente como a gente vê. O policial ele tira o pedacinho do tapete. Ou o pedacinho ali do banco né. No caso do carro e tal. E ele leva para fazer como se fosse um DNA ou alguma coisa. Para saber se aquilo é humano. Se é sangue. O que é aquilo. E aí a partir do momento que foi definido o que é. O que é. Aí eles fazem o exame de DNA. Para saber de quem é. Então é um processo complicado. E é colocado que eles não conseguiram material suficiente. Ou pelo menos não sobreviveu material suficiente. Para que eles conseguissem ali chegar a uma conclusão. Então a parte né. Do exame do luminol ficou inconclusiva. Que era a perícia do carro dele. Mas a lama foi guardada. A lama ficou em espera. Todo mundo está procurando a Andriele. Então né. É normal. Segundo o próprio né. O próprio Diogo. O patrão da Andriele. Teria recebido uma mensagem. A mãe também recebeu uma mensagem da Andriele. Dizendo que ela tinha ido embora. Que ela tinha ido embora para São Paulo. Com um rapaz chamado Felipe. Então ela manda essa mensagem. Para a mãe. E manda essa mensagem para o patrão. E aí o Diogo disse. Que estava procurando por ela. E nesse momento ele vai até a Marisa. Fala com esse moço. E diz o seguinte né. É você viu a Andriele? E aí nessa hora. O gerente da loja diz. Não. Ela também me chutou. E disse que recebeu uma mensagem. Dizendo que ela tinha ido embora. Só que a amiga. A amiga da Andriele. A Maria. Parece que. Lembra da Maria. Que eu comentei com vocês. Pois bem. Parece que a Maria estava lá. Segundo o Diogo. Ele disse que não estava. Mas consta que a Maria estava lá. E que a Maria viu. Tá. Tanto no rosto. Como no pescoço. Marcas de unha. Então. O policial viu. A Maria viu. O gerente da loja viu. Todo mundo estava vendo aquela marca. Que estava né. Enfim. Tanto visível no rosto. Como também no pescoço. E sim. Era muito parecido com unhadas. Ele vai sair de lá. E ele vai. Enfim. Falar para as pessoas. Contar para as pessoas. Que ele não estava bem. Ele não estava bem psicologicamente. Então ele vai. E se interna. Num hospital. Como se fosse um hospital psiquiátrico. E lá ele passa alguns dias. Nessa hora. A polícia já tinha pedido. Para que ele prestasse esclarecimentos. Mas já estava. Muito desconfiado. E provavelmente. Dali. Ele já iria para uma prisão preventiva. Começa então a procura. Né. Bom. Ele vai para lá. A mídia começa a tentar saber. Onde ele está. Isso tudo foi muito midiático. Inclusive. Né. Futuramente. Ali. Muitas coisas. Vão ser usadas no julgamento. Coisas que vão passar na imprensa. Tá. O balanço geral. Vai ser citado. Diversas vezes. No próprio julgamento. Acho que umas 18 horas. De julgamento. Foi mencionado. Pelo menos. Aí umas 8 vezes. O balanço geral. Em momentos diferentes. Então o balanço geral. Começa a procurar. Né. Qual é o local. Que esse cara está. E não consegue encontrar. E aí. É que as polícias. Também. Elas começam a se bagunçar. Teve um pouco de bagunça. Tá. Porque estava acontecendo. Dois casos. Muito sérios. Que era o caso da Andriere. Que tinha desaparecido. E também. Tinha desaparecido. Uma moça. Chamada Renata. E ambas as pessoas. Que eles estavam desconfiando. Ter feito alguma coisa. Para essas moças. Eram policiais. E aí. O que eles pensaram. Eles poderiam estar juntos. Eles poderiam ter feito juntos. Então. Houve um momento. Em que eles pensaram. Que isso poderia ser. Um único caso. Ou que um. Teria feito. Algo com duas moças. Então. Precisou ter. Esse desmembramento. De casos. Para que eles conseguissem. Fazer a coisa andar. E as provas. Foram levando. Cada coisa. Para um caso. Diferente. Era só. Enfim. Uma infeliz. Coincidência. Mas. Colombo. Então. Estava vivendo. Esse momento. Nesse dia. Então. As polícias. Estavam ali. Trabalhando a todo vapor. Inclusive. Sem fogo. E enquanto isso. Está Diogo. Tomando medicações. E tudo mais. Só que o Diogo. Ele passa mal. Né. Vai tomar as medicações. Dele. Vai passar um tempo lá. Só que ele diz o seguinte. Que ele ficou muito perturbado. Com a medicação. Que ele tinha sido uma pessoa. Que nunca tomou. Nem de pirona. Na vida. E quando ele começou. A tomar aqueles remédios. Ele mal conseguia falar. Ele mal conseguia. Parar em pé. Ele dormia. E já estava na hora. De ir dormir de novo. Ou de tomar banho. E aí. Ele ficou numa situação. Muito ruim. E isso. Está do dia 8. Para o dia 9. E aí. Ele vai. E entra. Logo em seguida. Ele já vai lá. No máximo dia 10. Ele já estava entrando. Para essa clínica. Para ficar nessa clínica. Para cuidar da saúde mental dele. E parece que esse local. O admitiu. Mas percebeu. Que era uma coisa passageira. Não foi relatado. Que ele estava em surto. Ou qualquer coisa. Desse tipo. Mas talvez. Ele já estivesse pensando. Ali em futuramente. Alegar isso. Alegar que estava em surto. Ou alguma coisa assim. Só que no dia do julgamento. Ele disse. Que era só um pouco de ansiedade. Só que a coisa foi bem séria. E ele ficou bastante tempo lá. Ele ficou em torno de 10 dias. Nesse hospital. E depois de 10 dias. Então. O delegado consegue. Pegar ali. O depoimento dele. O depoimento dele. Primeira coisa. Que sempre se pergunta. É. Você está. Ou quer. Sabe que tem. O direito de um advogado. E ele disse. Que ele estava com o advogado dele. E que podiam ali fazer. Então. As perguntas. Que queriam fazer. Começam a fazer as perguntas. Para ele. E agora. A gente vai saber. Qual é a versão dele. Do que aconteceu. Naquela noite. Ele vai dizer. Que na verdade. Ele chegou. Ele viu. Andriele conversando. No celular. E que depois disso. Os dois teriam brigado. Muito feio. Porque ele teria descoberto. Algumas coisas. Tá. Algumas coisas. Da vida da Andriele. A Andriele. Ela vinha um tempo. Agindo de uma forma diferente. Agindo de uma forma agressiva. Fazendo coisas. Que a mãe dela. Pedia para ele. Tentar saber. O que estava acontecendo. Ele deu a entender. Com todas as letras. Que a Andriele poderia estar. Fazendo utilização. De substâncias ilícitas. E disse também. Que encontrou. Na bolsa dela. Diversas coisas. E teria dito para ela. Que ela não iria levar. Aquelas coisas. Para a casa dele. Que ele não queria. Aquelas coisas na casa dele. Porque ele era um policial. E que ela não ia usar a casa. Para isso. Ela também teria algumas manias. Como por exemplo. Quando ele tinha que fazer o turno. Da noite. Ela pedia para ele. Para dormir com amigas. Né. Então. Algumas amigas. Iriam dormir na casa dela. E ele começou a não gostar. Também mais das companhias. Que ela estava tendo. E aí. Depois uma amiga disse. Que não era bem isso. É que ele não gostava. Que a Andriele falasse com ninguém. Ou tivesse amizade. Com outras pessoas. E nessa noite. Na noite então. Que ela teria. Né. Desaparecido. Porque ele também estava procurando por ela. Foi isso que ele falou para a polícia. Ele também quer encontrar ela. Aconteceu o seguinte. Ela surtou. E disse que ia embora. Que ela ia para a casa do pai dela. Que ela ia para São Paulo. Então. Ele pegou e disse que não. Que era para ela esperar. Por que ela não ficava na casa de uma amiga. Nessa hora. O que ele faz. Ele diz. Vamos fazer assim. Eu não vou deixar você sair no meio da madrugada. Sozinha. E ela teria ali. Colocado uma mochila nas costas. Mochila essa. Que a mãe. Já tinha perguntado. Desesperada. Para ele o seguinte. Você. Viu. A Andriele. Naquela noite. E ele disse. Não. Ele teria dito que não viu a Andriele. Que não era ele. Que estava entrando no apartamento. Coisa que vai mudar depois. E aí ela chega e fala. Você. Mas. Ela então saiu assim. Sem era nem beira. Ela sai só com uma mochila. Qual era a cor da mochila dela. E ele diz. Preta. E ela vira para ele e fala. Mas como é que você sabe que a mochila dela era preta. Se você não a viu. Diz para mim. Aonde a Andriele está. Não importa. O que aconteceu. Mesmo que ela não esteja mais com vida. Você fala para mim. Onde ela estava. Porque. Eu quero dar para ela um lugar. Um enterro digno. Diz para mim pelo menos. Onde ela está. Ele diz no julgamento. Que ele teria ficado extremamente irritado. Com aquela colocação. Porque ele não cogitava. Que a Andriele não estivesse mais viva. E que a mãe mesmo. Já estava colocando a Andriele. Como uma pessoa que tinha. Perdido a vida. Então ele teria dito o seguinte para ela. Você vai encontrar a Andriele. Mas você não vai encontrar aquela Andriele sorridente. Bonita. Você vai encontrar a Andriele. De um jeito muito diferente. Isso teria acabado com a mãe. Isso passa na mídia. Só que a versão dele é outra. A versão dele. É que. Uns dias antes. Ele teria ido fazer o reconhecimento de uma pessoa. Teriam encontrado ali um corpo. E ele quis dizer para ela. O seguinte. A senhora acha que a senhora vai. Né. Segundo ele. Tá gente. Que a senhora vai encontrar ela como ela era. Antes não. A senhora não tem ideia. De como uma pessoa fica. E teria dito isso para ela. E que estava muito revoltado. Que todo mundo já estava tratando a Andriele. Como se a Andriele não estivesse mais viva. Coisa que ele tinha certeza que a Andriele estava. E que também. Né. Voltando. Naquela noite. O que ele teria feito foi. Né. Pegou a Andriele. E disse. Não. Então vamos fazer o seguinte. Eu não vou deixar você ficar sozinha. Ele teria dado dinheiro para ela. Isso são palavras dele. Deu dinheiro para ela. Porque ela não tinha recebido ainda. Ele ficou com medo de deixar ela sair sem dinheiro. Então o que ele faz. Depois de dar esse dinheiro para ela. Ele disse que ia levar ela de carro. Então até a casa de uma amiga. Que ela iria dormir. E no dia seguinte. Então ela decidiria o que ela iria querer fazer. E que ela também assim poderia pensar melhor. Porque ela queria abandonar a faculdade. Ela queria abandonar tudo. Para ir para São Paulo. O que não era verdade. Mas ele teria dito isso. Ele pega. Leva então ela para o carro. Que é o que passa na câmera de segurança. Porque a polícia vai pedir o circuito de segurança. Porque tinha no local. Tem a cena onde passa ele e ela. Caminhando para um lugar. Que seria então o carro. Ele teria relatado que essa amiga. Morava a quatro quadras da casa deles. Então não era muito longe. Mas era perigoso. O lugar era perigoso. E ele disse que ele como policial militar. Ele sabia o perigo que era aquilo ali. Então o que ele fez. Ia dar essa carona para ela. Quando chega na metade do caminho. Ela tem um surto. Essa é a primeira versão. A primeira versão é que ela tem um surto. E que ela quer sair do carro. Que ela quer ir embora do carro. E ele sabia na verdade. Que a amiga não ia estar em casa. Essa amiga não estava em casa. Mas ele ficou quieto. Então o que ela faz. Ela começa nesse surto. E diz que ela quer sair do carro. Ele teria então na metade do caminho. Próximo a uma rodoviária. Num lugar que um dos policiais no julgamento. Colocou como local de desova. Então era um lugar extremamente perigoso. Todo mundo rechaçou ele. Como policial. Por ter deixado ela. Porque até então ela não foi encontrada. Você não pode acusar ele de nada. Mas as pessoas diziam. Cara você como policial. Você teve coragem de deixar ela sozinha. De madrugada. Nesse lugar. E ele teria colocado ela lá. Ela queria descer lá. Ele disse que colocou ela. Deixou ela lá. E ela desce do carro. Só que ele disse que ele ficou de longe. Olhando ela. Porque ela mexia muito no telefone. Tanto dentro do carro. Como fora do carro. Então ele achou. Na verdade. Ele achou. Que alguém a buscaria. Só que isso não aconteceu. Ele só não definiu. Qual foi o momento. Que ele viu que ninguém buscou ela. E que ele foi embora. Porque ele não cita que alguém a buscou. Ele só simplesmente vai embora. Os dias vão se seguindo. Ele permanece preso. E sempre ali procurando um jeito. E dando uma mudada ali. Na forma com que ele conta as coisas. E enquanto isso. A polícia começa a procurar freneticamente. Onde poderia estar a Andriele. E ninguém consegue encontrar a Andriele. Até que em um dia. Numa chuva bem pesada. Estava chovendo muito. Um motoqueiro teria parado num trecho. Num trecho da estrada. Como a chuva estava muito forte. Ele disse que ele desceu da moto. E tentou dar uma descansada. E tirou o capacete. E o capacete dele teria caído no mato. E rolou. Rolou porque tinha a estrada. E depois tem um barranco. E o capacete dele rola no barranco. Só que isso já tinha 30 dias. Que a Andriele estava desaparecida. E aí ele desce. Para buscar o capacete dele no barranco. Quando ele pega o capacete. Ele encontra então. O que seriam os restos. Os restos mortais. Ele ter então subido. Avisado a polícia. Nisso. Chega a perícia. Chega já também. O cidade alerta. Que também é mencionado no julgamento. Chega diversos veículos. Ali já para fazer a cobertura do encontro. Inclusive a família da Renata. Que ainda estava desaparecida. Também estava lá. Para saber se não era a Renata. Que eles teriam encontrado. Desencontrado. A questão toda. É que esse lance. Do próprio cara. Que enfim. O capacete caiu. E tal. Ficou uma coisa desencontrada. Principalmente na hora do julgamento. Porque de fato é estranho. Segundo que eles contaram ali. Para conseguir retirar o corpo dela de lá. Para que as pessoas conseguissem descer até o local. Foi necessário. Que eles usassem ali. Alguns equipamentos de rapel. Então. Estava escorregadio. Chovendo. E era em torno de 30 metros. A coisa não era assim. Tão próxima. Era uma coisa bem longe. Assim. Né. Então. Eles olharam aquela situação toda. E muitos levantaram. A seguinte coisa. Né. Como que esse capacete cai. E o cara pega. Assim. O capacete desce. Pega. É meio complicado. E logo do lugar. Onde está a Andriele. Então as pessoas começaram ali. Principalmente a polícia. Tentou trabalhar com a hipótese. De de repente. Ter mais de uma pessoa envolvida nisso. E basicamente. O que o próprio promotor colocou ali. É que de fato. Não dá para saber. Pode até ser. Que tenha tido mesmo. Mais de uma pessoa. Não se sabe. O que se sabe. É que dessa forma. O corpo foi encontrado. Teriam feito ali. Algumas investigações. Com o motoqueiro. Mas parece que nada foi conclusivo. Depois. Algumas outras pessoas disseram. Que na verdade. Eram pessoas. Que estavam limpando. A pista ali. Que estavam fazendo ali. Manutenção das pistas. Que acabaram encontrando. Enfim. A história do encontro. Da Andriele. É uma história. Totalmente desencontrada. Na verdade. Eles retiram a Andriele de lá. Sabemos. E sabemos. Que 30 dias. É muito tempo. Então. A gente sabe também. Que não tinha muita coisa. A ser retirada. Além de ossos. Então. Tinham ali ossos. Tinham ali. Ainda. Coisas. Como. Por exemplo. Uma tatuagem. Que ela tinha de borboleta. Que é uma pele. Que não se decompõe. Então. Aquela ali. Estava marcada. Mas. Tem como fazer reconhecimento. Para a arcada dentária. Tinha roupas. Então. Deu para ter alguma. Enfim. Algum norte. Para saber. Quem poderia ser. Até porque. A família da Renata. Também estava ali. Para ver se era a Renata. Então. Logo em seguida. Os familiares. Ali. Da própria Andriele. Acho que uma tia da Andriele. Que reconhece a Andriele. E aí. Eles ficam sabendo. Que é a Andriele. É feita então. Uma perícia. No corpo da Andriele. Não dava para se extrair. Tanta coisa assim. Do corpo da Andriele. A questão é. Parece que tinham. Falanges de dedo faltando. Alguns pedaços ali. Faltando. Só que também. Ninguém levanta. Que ali tinha bichos. Bichos mesmo. Bichos do mato. Que acabam. A gente sabe. Que comem mesmo. Né. Já não é o primeiro caso. Que a gente pega ali. Que faltam mesmo. Pedaços. E que normalmente. Isso. É da própria natureza mesmo. A ação mesmo. Dos animais. Né. Quando acabam ali. Se deparando com o corpo. Só que acontece. Que um perito. Ele fez o seguinte. Ele começou a desconfiar. Que aquilo poderia ter sido. Asfixia. E ele começa a olhar. As gingivas dela. Parece que tem um efeito. E aí. Vocês me desculpem. Se eu errar. Tá. Quem tem mais entendimento. Aí. Da área médica. Que quando você tenta ali. Asfixiar uma pessoa. Principalmente ali. Acho que com saco plástico. Coisas assim. Parece que a tendência. É. As gingivas. E também. Um pouco dos dentes. Ficarem ali. Rosados. De rosados. Para vermelho. E isso permanece. Por muito tempo. Então. Ele ainda conseguiu. Identificar isso. Então. Ele coloca. Na verdade. Como causa. Ele não dá. Como causa de morte. Asfixia. Mas ele dá. Como possível. Causa. Tá. Mas sem conseguir. Todos os elementos. Para concluir. Até porque. Né. Fica uma coisa complicada. Mesmo. Não tinham. Outras evidências. Ali. Muita coisa. Para se trabalhar. Mas isso. Não passou. Despercebido. Por ele. E que foi. Uma pessoa. Inclusive. Muito esperta. De olhar. Né. Essa parte. Aí. Ele olhou. E ele conseguiu. Chegar a essa conclusão. Então. Eles sabiam. Que teria sido. Asfixia. O perito. Tentou fazer isso. Tudo. O mais rápido. Possível. Para poder liberar. Então. Logo em seguida. Que ela é encontrada. Ela também. Já é. Enterrada. Durante essa prisão. A mídia. Já começa a trabalhar. E os advogados dele também. Ele sempre tem duas pessoas. Na defesa dele. Na época. Do. Né. Que tudo isso. Aconteceu. Estouro. Essa história. Apareceram dois. E começaram a dizer. Que na verdade. Ele era inocente. E ele se alega inocente. Na verdade. Ele se alegou inocente. Até o final. Ele permaneceu ali. Enfim. Alegando inocência. Ele disse. Que não fez nada com ela. Que a única coisa. Que ele teria mentido. Em um primeiro momento. Foi ter dito. Que deixou ela. Em um certo lugar. Que era perigoso. Porque ele ficou com vergonha. Dos colegas de corporação. Por ter deixado ela. Em um lugar. Tão perigoso. Mas que as pessoas. Tinham que saber. Que na verdade. Ele achou que alguém. A buscaria. Aí depois. Também tem o lance. De estar. Né. Sempre arranhado ali. As pessoas viram ele arranhado. Logo depois. Do desaparecimento da Andriele. E aí. Outro policial. Também tinha visto. Enfim. Muitas pessoas. Tinham visto. E aí. Ele explica. Que na verdade. Ele tinha que se apresentar. Para a força policial. Só que ele não tinha feito a barba. Então ele acaba pegando. Um pedaço de sabão. E uma gilete velha. E ele acabou se cortando. Só que a gente também sabe. Que os ferimentos. São um pouco diferentes. E talvez. Para mim. E para você. Né. Consiga ver tanta diferença. Mas para quem tem um olhar. Treinado. A diferença. Ela é grande sim. E já alegando. Sua inocência. Os advogados. Já começam a brigar. Pelo seguinte. Tá. Que ele não fosse. Já a júri popular. Eles não queriam. Que se as coisas. Saíssem do controle. Ele fosse. A júri popular. Primeiro. Que ele era inocente. E segundo. Que mesmo. Que ele tivesse que provar. Isso. Para um júri. Que eles não queriam. Que fosse. A júri popular. Ele também. Continuou recebendo. O salário dele. Isso é uma coisa. Importante. De dizer. Porque também. Foi muito pautado. No julgamento. Ele continuou recebendo. O salário dele. De policial. Então. Todo mês. Ali. A família recebia. O pagamento dele. Parece que entre. 4 e 5 mil reais. Então. Ele estava ali. Numa situação. Em que ele ficou preso. De fato. Bastante tempo. Porque também. Um pouco. Foi culpa dele. Quando as coisas. Estavam totalmente certas. Ali. Para acontecer o julgamento. Ele entrava. Com algum recurso. Para não ir a júri popular. Mas não teve jeito. Até que. A comarca de Colombo. A cidade de Colombo. Disse. Não. Vai ter júri popular. Sim. Ele vai a júri popular. Tiveram ali. Audiências de instrução. Então. Várias etapas. Acontecem. Antes. De um julgamento. De um júri popular. Mas acaba acontecendo. Primeiro. É marcado. Para o ano de 2021. Que não pôde acontecer. Devido ao distanciamento social. E aí. Ele vai acontecer. Em abril de 2022. Inicia o julgamento dele. Tá. Do Diogo. Então. O dia 12. E o dia 13. Foram utilizados ali. Para ser feito esse julgamento. Esse julgamento. Não era para ter demorado tanto. Mas foi um julgamento. Que colocou ali. 16 testemunhas. Tinha muita gente. Para falar. A questão toda. É que eles chegam. E fazem as seguintes perguntas. Isso é muito importante. Mas muito mesmo. Por quê? Eles querem também. Ter a certeza. De que. Os jurados. As pessoas que vão ali. Dizer. Se essa pessoa é culpada. Ou não. Aceitassem. Que ela. Na verdade. Foi asfixiada. E que também. Foi vítima. Tá. Ela também. Foi vítima. Do feminicídio. Que eles colocaram ali. E pautaram. Como se não fosse. Porque eles não estavam tendo. Eles não tinham uma relação. De agressão antes. Eles não colocaram ali. A parte psicológica. Como agressão. Quando na verdade. Muitas vezes. É pior. Muitas vezes. A agressão psicológica. É pior. Porque a pessoa. Ela vai deixando a outra ali. Fora. Do ar. Ele também teria mexido. Ela tinha. Ele começou a dizer. Que ela estava em uns momentos. Onde ela estava tendo. Sérias crises. Ali onde ela ficava fora de si. E que andava pela rua. Totalmente no escuro. Colocou bem. A Andriele para baixo. Dando a entender. Que ela era uma. Né. Usuária de substâncias ilícitas. Tendo que expor ali. A vida dela. Então. Coisas ali. Foram debatidas. Como por exemplo. A vida íntima da Andriele. Fazer essa defesa da Andriele. Porque a verdade é essa. Ela foi a vítima. Mas você tem que fazer. A defesa da vítima. Então o réu. Ele está ali. Mas ele tem ampla defesa. Então ele vai. Ele pode. Ele não precisa responder. Todo mundo. Ele não precisa agora. Em relação a vítima. Tudo tem que ser muito explicado. E você tem a sua vida invadida. Você já perdeu. Sua filha. Sua sobrinha. Né. E ainda você tem que escutar. Tanta coisa. Sobre a moça. Foi bem difícil mesmo. E tudo foi dito. Assim. Na mais tranquila ordem. Da parte dele. De uma forma até um pouco. Fingindo ali. Que. Ai. Tem coisa que eu não lembro. Mas ele lembrava de coisas absurdas. Como por exemplo. Ele lembrava que. Na noite que ele chegou. E que ela não estava em casa. Ele tentou ainda. Né. Ir influenciando as pessoas. Para dizer que a Andriele. Por algumas vezes. Voltou para casa. Nesses 30 dias. Porque inclusive. Ele tinha uma gata. E a gata miava muito. E a síndica do prédio. Teria reclamado. Do miado do gato. Então. Ele começou a fazer lá. Um sistema. Enfim. Para a gata não miar. Gente. Uma coisa. Uma coisa impossível. Você fazer um gato não miar. Quando. Né. A Andriele tomava banho. Ela levava a gata. A gata ia junto. E parava de miar. Ela ficava quietinha. E um dia. Ele deixou o carro dele. Que era muito barulhento. Também. Num outro lugar. Entrou no apartamento. E a gata não miou. Manda o banho. Vai até lá. E vê que não. Que a Andriele não está em casa. E teria ainda dito. A seguinte coisa. É. Aquela. Né. Ainda levou o meu gato. Teria sido isso. Então. Ele lembrava de tudo. Ele lembrava da gata. Ele lembrava da síndica. Ele lembrava de tudo. Agora. Tinha coisas ali. Que ele tinha que lembrar. Que ele não lembrava. Nem a pau. Quando ele foi dar. Os primeiros depoimentos dele. Não conseguia lembrar. De absolutamente nada. Aí. No dia do julgamento. Ele lembrou. Ele disse. Que ele estava sobre efeito de remédio. Que ele não podia. Ter certeza do que ele falou. Então. Ele conta uma outra história. Quatro anos depois. E ainda tem que colar. Então. É difícil. Primeiro. Que assim. Até os policiais. Que foram ali. Prestar depoimento. Criaram aquela situação. E perceberam. Que aquilo ali. Era muito furado. Teve um. Que pegou o carro. Que eu percebi. Que assim. Sabe quando você vê. Que o outro está olhando. Pensando. Cara. Que vergonha. Que vergonha. Que você está fazendo. A polícia militar passar. E é o tipo de coisa. Que sinceramente. Eles investigaram. Bem investigado. Porque ele era muito cínico. Então. Acho que a polícia pensa. Nessa hora. Meu. Além de tudo. O cara ainda vem com esse papinho. Para cima da gente. Como se a gente fosse besta. Porque ele tentava enganar as pessoas assim. No jeito manso de falar. Nas coisas mansas. Né. Que ele podia. Ele sempre se mostrava muito manso. Achando que as pessoas são bobas. E bobo. Tá. Os policiais envolvidos. Eles não eram. A ex-mulher dele. Tinha muita coisa para dizer. Mas muita coisa mesmo. Ela. Teria dito o seguinte. A mãe do filho dele. Quando eles começaram ali. A se relacionar. Ela tinha 15 anos. E os dois ali. Né. Naquele namoro. E tal. Ele já era uma pessoa. Que demonstrava mais violência. Mais até do que com a própria Andrielle. Então. Ele era uma pessoa. Muito difícil de lidar. E depois. Tá. Ela engravida. E as coisas ficam muito piores. E esse teria sido o motivo. Da separação. E antes dela. Ele tinha tido uma outra namorada. E que o fim do relacionamento. Teria sido o mesmo. Agressividade. Então. Não adianta. Era uma pessoa agressiva. Sim. E essa coisa. Né. De ter colocado. Ali. Remédios. No meio. Ter ido para um hospital. E várias outras coisas. Já foi pensada. Porque várias vezes. Inclusive. Né. Os policiais falavam. Não. A gente foi falar com ele. Mas ele parecia que não estava muito bem mesmo. Parecia estar um pouco abalado. Não mentiram. Em nenhum momento. Porque você está dentro de um lugar desse. Você está muito medicado mesmo. Então. Se eles dissessem. Não. Ele estava normal. Eles estariam mentindo. Então. Não. Eles não estavam passando o plano. Eles estavam simplesmente dizendo a verdade. As pessoas ficam mesmo desse jeito. Mas. Esse era o intuito dele. Passar para as pessoas. Que ele não tinha noção. Do que estava acontecendo. Até porque a Andriele ainda estava desaparecida. Então. De repente. Se ele estivesse dentro de uma clínica. Ele acabaria tirando o foco dele. Só que as coisas não funcionaram assim. E quando a polícia precisou. A polícia soube onde encontrar. Prendeu. Esperou a Andriele aparecer. E ele ficou preso. Aguardando o julgamento dele. No fim de tudo isso. O julgamento acontece. Que era uma coisa que as pessoas já estavam cobrando muito. Desse julgamento aconteceu. O julgamento acontece. E aí. Os jurados reconhecem que houve. O feminicídio. Reconhece que aconteceu a asfixia. Então. Isso eram coisas importantes. Que eles queriam muito provar. A promotoria queria muito. Que ele respondesse por isso. Porque era uma coisa que. Todo mundo estava muito chateado. Com essas duas questões. E isso também. A questão da asfixia. Tem também impacto na pena. Então. Ele também foi condenado. Por homicídio. Todas essas anteriores. E ainda. Tá. Ocultação. Pena dele. Foi 22 anos. 6 meses. E 10 dias. Inicialmente. Em regime fechado. E depois tem toda ali. A progressão de pena. Na época ele estava com 30. 34 agora. É. Cedinho aí. Ele está aí de novo. Na vida. Vivendo aí. A vida dele. E é desse tipo de gente. Que nós estamos falando. Pessoas como essa. São aquele tipo de gente. Que o que ele não pode ter. Ele destrói em tudo. Na vida dele. Tudo. Absolutamente. Tudo. Então. Ele não podia mais ter a Andriele. E o que ele fez? Ele acabou com a Andriele. Então são pessoas. Pessoas desse jeito. Essas pessoas que fazem. Normalmente. Essa parte mais moral. Né. Que as coisas acontecem. De uma forma mais moral. Com ameaça. E não chega. A ser uma coisa física. Mas é uma coisa de. Eu vou fazer. Eu vou acontecer. Ó. Tenta você. Às vezes. Tenta te convencer. De que você é louca. Às vezes. Tenta convencer você. De que você é uma pessoa. Que está perdendo. Totalmente ali. O senso. Do que está acontecendo. Que você não é responsável. Por você mesmo. Que você não consegue. Se cuidar sozinho. Que você não consegue. Viver. Que sem essa pessoa. Você não é nada. Acredite. Esse tipo de gente. Tudo. E isso inclui. Tudo. Tudo que eles querem. E eles não têm. Eles vão destruir. Então é esse tipo de gente. Do mesmo jeito. Que eles fazem com coisas. Eles fazem com pessoas. Então. Isso é uma coisa. Muito. Muito. Mas muito importante. E eles se colocam. Numa situação. Quase como se eles fossem. Os coitadinhos. Para as outras pessoas. Porque aí. Quando você vai contar. O que aconteceu. As pessoas olham e dizem assim. Meu Deus. Mas fulano. Fulano não é assim. É uma pessoa boa. Mas não é uma pessoa boa. É aquela pessoa. Que vai stalkear você. Na faculdade. Que vai stalkear você. No seu trabalho. Que vai stalkear você. Em todos os lugares. E você tem que viver. De acordo. Com as regras dela. E o dia que perceber. Que isso saiu do controle. Se ele tiver. Capsique ok. Ele pode só. Ficar indo atrás. Como ele fez. Por muito tempo. O dia que ele tomou. Mais coragem. Ele simplesmente foi. E eliminou. O problema. A pessoa. Ela é só ali. Uma coisa. Então. A gente pega essa coisa. E elimina. E assim. O problema se vai. Porque a ideia. Era que nem mesmo. Ela fosse encontrada. Então. Ser encontrada. Já foi um problema. E depois que é encontrada. O segundo passo. É o que? Bom. Provar que não tive nada. A ver com isso. Provar que ela. Era uma pessoa. Que ninguém conhecia. Fazia utilização. De coisas. Que ninguém nem imaginava. Que ela não era. Essa Andriele. Que todo mundo pensava. Então. Vamos destruir. O que a moça era. Para a gente ter uma ideia. De como funciona. Também a cabeça. Dessas pessoas. Como são essas pessoas. E não adianta. Você achar. Que você precisa. Tomar um tapa. Para você estar dentro. De uma relação. Assim. Vamos chamar de tóxica. Tá? Porque não. Isso também. Já é o tipo de relação. Que você tem que correr. Sabe o que você tem que fazer. Quando você olhar. Uma situação dessa. Calçar os seus tênis. E começar. A correr. Porque esse é o tipo de situação. Que é muito. Mas muito difícil. De se livrar. Dissimulação. É dissimulação. Né? Pessoas atuando. Atuando. O tempo todo. E atuar. Ele sabia. Porque afinal de contas. Ele era um professor de teatro. Antes de tudo. Bloque aqui nos comentários. O que vocês pensam. Sobre tudo isso. Ou se eu esqueci alguma coisa. Completem aqui. Porque afinal de contas. Não conhecemos tudo. E estamos aqui. Para trocar informações. Então. Qualquer coisa. Completa aqui. Que você só enriquece o vídeo. E lembrando. Tá? Infelizmente. Não vou poder. Avisar as pessoas. Então. Se você puder. Avisar aí. Algumas pessoas. Que tem vídeo. Você me ajuda bastante. Até o meu Instagram. Tá reestabelecido. Eu criar outro Instagram. Então. Eu vou ficando por aqui. O vídeo fica por aqui. Nós nos vemos agora. Na quarta-feira. Eu desejo a todos vocês. Uma excelente semana. Super beijo. E fui.